A TORRE DO MEDO Finalmente, eu e o Hyde travamos nossa batalha na TORRE DO MEDO Foi a revanche que eu estava esperando há muito tempo Eu sou... AQUILES! Aí está você! Perfeito é isso! E agora que esse momento chegou, eu vou destruir você e o AQUILES! Só que aí, eu perdi! Sua ressonância não impede a sua derrota Já chega disso! Já cansei de perder tempo com você! Eu e o AQUILES vamos ficar mais fortes! E aí, vamos ser a dupla mais forte do mundo inteiro! Agora, o Valt e o Turbo Valtriek estão enfrentando o Hyde! E a partida está valendo o cinturão do campeonato! As lâminas do Turbo! Não funcionaram! Diz aí, qual é o problema? E você ainda se considera um ex-campeão? E olha que eu nem acabei de brincar! Eu estou ficando bem acelerado! Como é que é? Ele está sorrindo? Vamos detonar esse cara, parceiro! Eu vou triturar você! O Valt e o Turbo Valtriek Ouça o mundo clamando por um herói Encare o jogo, gire o bem e vá pra luta Não desista, vá com tudo pra batalha Play, 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 play Pronto para a vitória Recladindo tudo em sua frente A liderança é do guerreiro Play, play, burst, turbo Corrida com a energia Os Bladers sobreviverão Faça parte dessa missão Play, play, burst, turbo Choque Turbo! Confronto na Cidadela Sombria É nóis! E aí, meninos e meninas? Estão prontos pra batalha? Acaba com ele, Hyde! É! Hyde já começou a partida com um ponto na frente E o primeiro Blader que fizer três pontos Será o vencedor! Será que o campeão Hyde já vai fechar a conta Na segunda batalha? Ou volte a ói, o desafiante vai conseguir Segurar a pera e levar para a terceira? Vocês não vão querer perder nem o segundo da ação Aguenta aí! Você consegue! É! A partida ainda não acabou! Segunda batalha! Vamos começar com um despertar turbo! Pode esperar! Isso vai fazer a minha brincadeira com você Ficar muito mais divertida! Ele vai de modo defesa Mesmo que o Valt consiga um despertar turbo Um movimento errado pode custar partida pra ele Detona ele, Valt! Estão prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it rip! Vamos lá! Lâminas turbo! O turbo Valtryek começa com uma sequência insana de ataques! Isso é o melhor que consegue! Mas que decepção! Vamos lá! Agora! Chicote turbo Valtryek! Isso foi patético! Me dá mais! Eu preciso de mais! Aquele cara ficou maluco! Credo! É, é uma forma de descrever Ele sente a dor que o Baze sente E quanto mais dor ele sente Mais ele sai do controle Essa é a especialidade do Hyde E a ressonância suprema dele Isso é sério? Agora eu vi vantagem! Continua vindo! Essa já é nossa! Vai! Lançamento ao lado do turbo! Continua forçando Valtryek! Minha nossa! Isso é que é um jogo equilibrado! Mas quem é o vencedor? Turbo Valtryek! Com lançamento pra fora da arena! Um a um no placar! O Valtryek venceu por uma unha! E eu quase arranquei os cabelos aqui! Sem dúvida o Valtryek tá mostrando Por que era o campeão! Beleza! Isso é de se admirar, Valtry Você arrancou um ponto do Hyde Sem nem ter entrado com o Despertar Tour Isso aí! Sabia que ele ia conseguir! Ah, eu não esperava menos! O cara é demais mesmo! Muito impressionante! Mas mesmo assim Com certeza foi apertado Estamos quase lá, parceiro! A gente consegue! Ainda não tá se divertindo, ex-campeão Parece que o seu melhor não é o bastante Aê! Escutem com atenção! Agora começa o maior show jamais concebido Criado por, com e para este que vos fala Vamos lá, Valtry! É hora do show! Tá pronto pra ser detonado por uma verdadeira lenda? Essa próxima eclosão vai ser como fogos de artifício no céu! Não tô ouvindo vocês! Vocês querem ver isso, não querem? Vai, Valt! 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 Eu acho que não! Vai, Valt! Vai, Valt! Você sabe que eles não conseguem te ouvir, né? Vai, Valt! É, mas com certeza a energia tá chegando lá Aí, galera Acha o mesmo que dá pro Valt ganhar? É claro que dá pra ele ganhar É! Vamos lá! Acaba com eles! Vai, Valt! Vai, Valt! Vai, Valt! Vai, Valt! Vai, Valt! Valtryek! Que tal mostrar pra eles o nosso verdadeiro poder? O quê? Ele tá sorrindo de novo? Terceira batalha! Vem! A gente não vai recuar! Não é, parceiro? Prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it be! RIP! Legal! As lâminas turbo foram ativadas! Agora, saca só o nosso despertar turbo! Fascinante! O turbo Valtryek tá soltando um ataque corajoso atrás do outro! Isso assim mesmo! Mais! Muito bom! Você tá indo muito bem! Eu vou me vingar dessa dor mil vezes mais! Afinal de contas, eu sou o Hades! 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 Mais uma vez! Gravidade do medo! Minha nossa! Como Valtryek vai sobreviver a essas investidas ferozes do Hades? Isso não é bom! Despertar turbo, né? Não me faça rir! O Valtryek é uma piada de mau gosto! Por isso eu vou destruí-lo! Eu não vou perder! Principalmente pra alguém como você! Valtryek! Esse é o seu fim! Não, se eu puder impedir! Lançamento! Relâmpago! Turbo! Timento! Timento! Tento! Timento! Timento! Turbo Valtryek, com uma vitória por reclusão E com o placar final de 3x1, Valtjaoi é o vencedor Essa foi uma reclusão para entrar para a história Valtjaoi recupera o título de campeão mundial Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou Beleza, ele é o campeão Ele conseguiu mesmo, isso foi incrível É isso aí Isso, Valt, boa batalha Beleza Olha ali, galera Valtjaoi, nosso menino maravilha azulado pegou de volta o cinturão de campeão Agora quer um barulho para o campeão É isso que o Beyblade significa para mim Eu não consegui vencer... Como ele conseguiu Como ele derrubou o Hyde E aí, que cara triste é essa? Vamos dar espaço para eles É Isso vai fazer você se sentir melhor Ainda assim, eu não entendo Por que o Valt estava sorrindo? A situação dele estava péssima Bom, é que... Sabe como é? Ele ficou aceleradão com a batalha Fubuki, você não acha? É Quando eu fico sob pressão Meu coração começa a acelerar de empolgação E é aí que você diz coisas do tipo Você vai ver, vou estraçalhar sua confiança Que foi? Você não ficou empolgado nem nada? Bom, eu fico É claro que eu fico Você poderia ter me enganado Ainda mais recentemente Você só pensa em destruir seu adversário Não é isso? Acaba com ele! Eu estou errado? E daí? Qual é o problema de pensar assim? Escuta, cara Você é um Blender forte E isso me irrita mesmo Mas mesmo assim Ainda assim Eu não consigo evitar de querer enfrentar você Você quer saber o porquê? É porque eu fico empolgadão Toda vez que eu perco, eu fico frustrado Mas aí, eu penso no que eu posso fazer na próxima vez Eu troco uma ideia com o Rogtavor E essa é a parte mais empolgante de todas Você falou uma coisa antes Eu sou o Aquiles Mas olha só Não sei se esse é o jeito certo de encarar isso Tá querendo me falar o que é certo? Ainda não entende, não é? Eu e o Aquiles somos um só Por isso somos tão poderosos Estamos conectados por ressonância que é mais forte que tudo Iger Iger Relaxa Sério, cara Que bicho que te mordeu? Eu que devia perguntar Por que sempre parece que nenhum de vocês me entende? Cansei disso Eu vou dar um fora daqui Iger Eu não entendo Por que será que ninguém me entende? Me diga Esse é mesmo o limite da sua ressonância? Como é que é? É uma pena Eu tinha altas expectativas pra você Fecha essa matraca Ainda tô me fortalecendo E logo vou ficar muito mais forte do que eu sou agora Nesse caso Vou direto para o julgamento final Vamos de modo ataque, Aquiles Tá legal, Fi Vamos resolver isso de uma vez por todas Você acha que tem chance contra o verdadeiro poder do Fênix? Vai, moda, Fi 3, 2, 1 Let it rip Pega ele, Aquiles Isso não é o bastante Tem perto disso Continua Preciso demais Vai, lançamento turbo Ainda não é o bastante Espetacular Me mostre mais dessa sua ressonância Eu sou o primeiro e único Aquiles Agora acaba com ele Fascinante Você é mesmo fascinante Me mostre o alcance do seu poder Fênix Fênix Você foi julgado Esmagamento ressuscitante Esmagamento ressuscitante Onde está? Onde está o alcance do seu poder? Onde está o alcance do seu poder? Ainda não é o suficiente Ainda não é o suficiente Onde está o alcance do seu poder? Eu já cansei de brincar com você. Aquiles. Aquiles. Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri